Contas de seu universo, ou seja, isso serve toda a pernação de contas. Isso faz com que as contas do ex-prefeito tenham recebido desse erro. As contas do ex-prefeito tenham recebido desse erro um parecido. É só barato. Então, o cliente diz, concluindo aqui, eu vou dar o final do voto aqui para que a concluação tenha a queça ou o ex-prefeito. O voto do conselheiro tem que ser o seguinte. Fundamentado no artigo 78, o incêndio 1º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, inciso 1, e aqui no 7º da Constituição Estadual, no artigo 660, parágrafo 3º, de acordo com a única favoritoria, pela emissão de parecer prego, este valor da aprovação das coisas do governo do município de Maguá, e o artigo 277, de responsabilidade do senhor Francisco Eduardo Costa do Gelo, na qualidade do presente municipal. Portanto, já, que nós não podemos ter um atleta, um maior livro de atletas das informações, a esse relatório, a esse processo em si, o meu voto vai ser pela manutenção desse parecido, o meu voto vai ser pela manutenção do parecer desde seu aboiado, na aprovação das coisas do senhor Francisco Eduardo Costa do Gelo no exercício de 2007, porque ele deixou de cumprir o que diz a lei, e não me venho aqui dizer que São Arcaquidia, que foi o erro de um auxiliado, auxiliado, contador, na área de um companheiro. Não existe, o erro é do gestor, o erro é de quem assina. Quem não vê os atletas do presidente, é ele, ele não é obrigado por que a casa do assessor, ele não vê o que ele confia, a partir do momento que ele confia um ou outra pessoa, que as vezes o assessor, o seu secretário, ele não tem responsável direto pelo fato daquela pessoa que foi nomeada. Então, que antes do tempo que tivemos para estudar, a matéria não me resta nada a fazer, se não acompanhar o verbo que eu tenho dado. Portanto, é o erro, pela proteção do país. Agora, eu quero dizer que a conclusão final desse Sérgio de Carmo aqui não diz diferença nenhuma de outros prefeitos que já passaram em Maranguá, de outros prefeitos na Sardinária, de outros prefeitos do município de Cearenha, que tem que ser mudada, na minha concepção, é tirar, tirar das câmeras municipais com ele, o direito de analisar, que prevaleça o cu, que prevaleça o país que vive. Sim, sim, pessoal, tem jeito. Tem jeito de analisar. Então, então, o que mais bagunça, porque aí o que eu quero dizer, é que o Paulo volta a me contar a dizer uma coisa, mas aqui o secretário é de apreciação plena. O secretário é de apreciação plena, pelos conselheiros e... Agora, nós só temos o dia a dia. Eu volto a exigir, os 37 livros, 30 foram aprovadas. Então, eu tenho falta de prata. Ficam 5. Um da câmara, e um 4. Então, quando eu digo da câmara, é porque o Néstor da Tiro, deveria também o vício. Na época que eu disse, era quem recebeu mais do que foi o trabalho, que foi o ministério. Eu era lindo prefeito em Marcelo Ciro, presidente do Algarçado, na presença da casa. Quantas vezes eu saí aqui, fazendo toda a ligação, com o Marcelo Ciro, faltava com o Algarçado, porque o Algarçado, dois de Algarçado, para não dar as contas, do Marcelo para a justiça, do Algarçado e tal, vão ver se não tem que fim. Dizia, aí ninguém pode passar mais dinheiro para a câmara, a câmara tem o dinheiro, e até, enfim, o Algarçado, vieram em Algarçado, trancaram todas as áreas no seu algarçado e no outro lado. Conheceu, o Algarçado do Algarçado? Então, tudo isso faz parte do processo de intervenção dentro de um mandato. Agora, eu amendo pelos índices, dos, 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 que estão, dentro da formada, por que os meios, contáguos, de arremissão de recursos, porque o povo existia, dos sete, dois, tem a falta de prazo. Isso aí tem que ser despreprado, de mandato da UB, e dois, do Estado, tem a já, a força da fé, com o sistema. E um, é a queda do todo esta câmara. Eu gostaria até de dizer que, o que você viu, o meu ar, não me assa, com condições de chegar igual a esse. Eu, no momento que eu peguei a prazo, tem até que mostrar a lei aqui, mas, não dá pra compreender não, não tem nada, a favor, de conta, ele procurou nada. Eu disse, se eu não analisar, eu acho que eu não sou capaz de chegar aqui, dar meu voto não. Eu preciso botar de segurança, porque a matéria é concreta, aí, eu não posso chegar aqui e ter conta, mas eu não posso dar nada. O terceiro, foi contra. Eu, se atrapalhar, se eu ainda analisar, eu acho que já, eu tenho que escutar, isso aqui, mas eu não posso, ela tá maquiada, que a gente não votava. Eu queria, na verdade, fazer nada, as instituições aqui, reunir o investimento, mas, porque alguém, posso, não chegar bem, para conseguir o mercado. O parecer do Tribunal de Contas, ele é do parecer, que não tem, assim, é, não é final, o parecer, quem finaliza, realmente, se as contas, devem, ou não, se acompanhar tanto. do que apenas, o tribunal, é um homem, que, ao fim, até o parecer, o parecer dele, acha que deve ser desaprovado. Só que, a Câmara, ele vai deliberar, com relação a essa questão. Porque o Tribunal de Contas, não tem, o poder, para aprovar, o desaprolação. Apenas, ele, opina, a Câmara, o parecer, o que ele achou. Então, o que eu gostaria de falar, não vou desmerecer, de maneira alguma, o parecer do Tribunal de Contas do Município. E vou além, os técnicos, que atentrabalham, trabalham muito nessa responsabilidade. Eu conheço, eu acredito, que 80% da maioria, funcionaram até que é Tribunal. Conheço 80% de um por outro. Porém, isso aí não era. Há também, questões jurídicas, nesse parecer, tá? Então, eu, pastor, a vez, o meu voto, é, desfavorado, ao parecer, no Tribunal de Contas do Município, por razões, de que eu não, a toda a comissão de orçamento, dessa casa, eu, não acho, que maturem, as perguntas do prefeito, Adelardo, do Géu, peço, os senhores vereadores, nessas ocasiões, desde as questões partidárias, ou político-partidárias, nesse momento, de lá, que eu não estou falando, que estão julgando, que foi em moção, com parecer político, porém, tem que ter cuidado, para eles, técnicos, ou influências políticas, em determinadas ocasiões, como foram, no caso, do Afonso Reimão, que, depois de ter, uma pressão, por parte, da mídia, e dos advogados, o deputado de Moussos, voltou atrás, foi para o conselheiro, lá por cima, que, na mesma hora, tirou a deputada administrativa, quando foi completo, foram aprovadas as forças, novamente, o voto desfavorável, do conselheiro petrônico, e toda a comissão, voltou a prata, então, nós temos que ter, um bagulho de cuidado, o prefeito, Adelardo, de Géu, teve muitas dificuldades, durante o período, que foi o prefeito, dificuldades financeiras, naquele período, mas, o senhor, o primeiro prefeito, que fez muito perdoado, no município, mudou a cara, de se fazer política, aqui no nosso município, e, realmente, o meu voto, é favorável, pelo parecer, o Tribunal de Contas do município, que gostaria, que o senhor, e o senhor, e o vereador, presente, nesta manhã de hoje, acompanhasse, com o parecer, da comissão, de alçamento e finanças, dessa casa. Obrigado. Então, rapaz, não, vereador, o senhor, o senhor, vai começar a colocar, desse momento, o único momento, que eu disse, é o seguinte, eu só queria ter tempo, para ajudar, não estou, nem conta, que ela falou, eu só queria ter tempo, para estudar, não estou, a água, a água, aqui, nós, não me lembro, não me lembro, a Câmara, não me lembro, o parecer do Tribunal, a Câmara, aprova, o Tribunal, aqui, aprova, assunto, aprova, a estação de conta de mulher, do Prefeito Municipal de Maraguá, referente ao exercício financeiro de 2007.